Antes desses questionamentos, abro para... Gente, agora eu me reparei que a hora passou voando. Se vocês puderem... Vão falando e quem puder ir ficando, pode ir ficando, mas quem precisar sair também pode sair, ok? Mas aí são esses os elementos gerais da primeira discussão. Gostaria que vocês comentassem. Se tiveram algum ponto do texto que gostariam de referenciar, voltar em algum ponto da exposição também. Mariana, só pegando o gancho da tua fala em relação ao serviço social, é algo que eu estou, na verdade, nos períodos iniciais do curso de Direito. Mas justamente fazendo esse paralelo com esse movimento do serviço social chamado Movimento de Reconceituação. Foi o momento ali na redemocratização, no momento da redemocratização, em que o serviço social começou a se repensar enquanto prática. Então, não foi um movimento endógeno, não partiu de dentro da categoria serviço social. Na verdade, foi um movimento que acompanhou um movimento geral que já estava acontecendo na América Latina. Então, um movimento justamente de rompimento histórico com ditaduras e de realmente um processo de redemocratização pelo qual passavam vários países da América Latina. Então, o serviço social acompanhou esse movimento histórico e começou a se repensar dentro da categoria e fazendo essa articulação do trabalho da categoria com o campo maior, com o seu trabalho no Estado, com a construção e a prática das políticas sociais, enfim. E aí, fazendo um paralelo com o Direito, eu fico me perguntando assim, e o Direito, nesse momento histórico, como que estava? Quais foram esse estudo na faculdade, esses movimentos ali naquele momento de redemocratização? Então, a importância, que eu tenho certeza que houve movimentos do direito também nesse sentido. Mas em que momento a gente se depara a estudar a importância desses direitos? Houve algum grau também de ruptura com tendências mais conservadoras a partir desse período? Então, como que foi esse movimento nesse período histórico tão importante que foi um marco para o Brasil e para várias categorias profissionais? Onde a gente rompeu ali com uma ditadura, começou a se repensar enquanto sociedade, através de, enfim, fincar mesmo um movimento democrático? E aí, como estou nos períodos iniciais, eu fico justamente me perguntando onde ficam essas discussões a respeito desse momento histórico tão importante que a partir dali foi redefinido as bases de várias profissões no Brasil. Eu posso fazer algumas considerações também? Claro, à vontade. Certo. Pegando também um pouco dessa fala da Tamires, eu acho que talvez um ponto de partida interessante para a gente pensar essa questão do direito no Brasil, na atualidade, é a gente entender a Constituição de 88 como uma aparente ruptura, com um ordenamento autoritário da ditadura empresarial militar, mas também compreender que a Constituição de 88, que vem com toda a sua carta de direitos civis, políticos, sociais, até ambientais, ela é resultado de uma transição inacabada, no sentido de que o final da ditadura ocorreu por uma pactuação feita pelo alto, não à toa foi uma transição lenta, gradual e segura, que preservou e buscou dar continuidade e preservar ainda mais os privilégios dos capitalistas, a ordem capitalista no país, e que, enquanto isso, é uma Constituição que possui um caráter contraditório, com muitos resquícios da ditadura, o exemplo, talvez, mais paradigmático seja a continuação da polícia militar, como braço repressivo do Estado mais próximo no cotidiano, mas também é uma Constituição que fala da reforma agrária, fala da demarcação de terras indígenas, e, ao mesmo tempo, não deixa de contemplar a propriedade privada como um direito fundamental. Então, eu acho que é pensar essa contradição imanente ao direito. E aí, já dialogando um pouco mais com os textos, uma coisa que me causa inquietação, que os textos me trazem, é a gente pensar como o direito é funcional para o sistema do capital, para a conservação da exploração e da opressão da classe trabalhadora, das mulheres, das pessoas negras, indígenas, LGBT, pessoas com deficiência, enfim. E como o direito opera num sentido tanto de legitimação do sistema, como de condição de possibilidade para que o sistema capitalista exista, no sentido de que ele iguala, aí talvez a gente vai aprofundar mais esse debate, mais para frente, mas no sentido de que ele iguala as pessoas, supostamente, como possuidores de mercadoria, através do contrato. como se o trabalhador que só possui a sua força de trabalho fosse igual ao capitalista que é dono dos meios de produção. Então, nesse sentido, o direito tem esse papel de instrumentalização do ordenamento capitalista, de braço repressor também. E aí tem algo, um autor que eu gosto, não sei se os companheiros e companheiras conhecem, que é o Bernardo Adelman, que é um jurista francês também, que ele tem um livro que se chama A Legalização da Classe Operária, e nesse livro ele fala uma coisa muito, que eu considero muito interessante, que é a greve, ela é da classe trabalhadora, é proletária. O direito de greve é burguês, a burguesia opera através do direito com uma gramática própria sua, e força a classe trabalhadora a falar nessa língua que não é própria dela. Então, eu acho que isso diz muito sobre como o direito exerce um papel ideológico de legitimação e operacionalização do sistema do capital. E também, nesse sentido, ele é muito pervasivo à ideologia neoliberal. Hoje mesmo eu estava lendo, tendo que consultar uma obra de direito administrativo, um clássico aí, que o autor, que é muito consagrado no direito, inclusive, fala muito bem, de maneira muito elogiosa, sobre a terceirização, sobre como é importante a terceirização e a presença de trabalhadores terceirizados no serviço público, porque supostamente a iniciativa privada seria mais eficiente, daria conta melhor das demandas. Então, e esse processo de terceirização, que nada mais é do que a precarização dos serviços públicos, do trabalho do servidor público, ele é legitimado e operado através do direito. Então, eu acho que o direito tem muito mais esse papel de conservação do status quo, da ordem, do sistema do capital, do que talvez de qualquer outra coisa. Mas, enfim, são algumas inquietações que me vêm, a partir dos textos e do debate que foi colocado. Muito bom, esse livro da Delman, ele foi uma pedrada, assim, quando eu conheci, vou até disponibilizar para o pessoal também no drive, é bem interessante a discussão. Naquele livro Socialismo Jurídico também, até no, se não me engano, no prefácio desse livro, na introdução que está na edição da Boitempo, tem até uma citação desse trecho aí da Delman sobre o direito de greve, é bem interessante realmente. E outro debate também sobre luta por direitos, está presente lá no clássico Salário para esse Lucro, do Marx, onde está ali uma discussão sobre se seria, não legítimo, mas se seria útil a luta por melhores salários, e melhores condições ali no trabalho, coisa e tal, e ele enfrenta, né, durante aquele encontro de salário, alguns sensos comuns a esse respeito, né, principalmente que o que a gente escuta até hoje, que é, ah, mas para que vai lutar por aumento de salário, né, se o preço das mercadorias vai subir? Isso é algo que até hoje, né, se fala bastante, o senso comum expressa isso recorrentemente, mas que é um argumento que não se sustenta, né, e daí o que Marx está evidenciando naquele texto no geral, é justamente a importância, né, tática da luta por direitos, por melhores condições, né, de vida da classe trabalhadora. É um texto que é muito fácil de ser encontrado, mas eu posso colocar lá também, no drive para vocês. Gostei muito também das contribuições da Tamires, né, ao expressar justamente o fato de que o serviço social, ele acompanhou o movimento na América Latina, né, não que o direito não tenha também se movimentado nesse sentido, né, se a gente for observar, por exemplo, a questão das assessorias jurídicas populares, é também no período das ditaduras, né, aqui no Brasil, na ditadura militar, que as primeiras iniciativas de assessoria jurídica popular, né, aliadas ali a diversas organizações, movimentos de esquerda e também a setores progressistas da Igreja Católica começam a se organizar em torno das iniciativas de assessoria jurídica popular, né, E também a gente encontra as principais formulações no campo da teoria crítica marxista do direito, né, se a gente for olhar, assim, quais são os clássicos, e coisa e tal, a gente vai encontrar Roberto Lira Filho, né, alguns ali do movimento do direito alternativo, e coisa e tal, e também estão situados, assim, em termos temporais, no mesmo período. No entanto, no que isso se transformou, que eu acho que é o ponto para o direito, né, que caminho que isso tomou. O próprio direito alternativo, né, a maioria dos seus principais representantes, eles rompem com o marxismo e com essa perspectiva revolucionária, né, nas suas formulações, né, E no texto da Yolanda, ela traz, né, ela referencia o Zé Paulo também, quando ela está falando sobre não existir no Brasil uma cultura democrática, né, o que a gente tem hegemonicamente falando, né, é uma cultura antidemocrática, né, construída, e, para além, né, da não realização plena, né, de um estado de bem-estar social, isso mais adiante, mas culturalmente, né, historicamente construído, aí, toda uma cultura antidemocrática, autocrática e coisa e tal. Enfim, acho que, e o direito como elemento também, né, conservador, assim, né, dessas estruturas, né, acho que são alguns elementos para a gente pensar. tem até um, eu estou fazendo um, segunda vez já que acontece, na verdade, eu não estou fazendo, eu me inscrevi, essa aqui é a realidade, mas a demanda, eu não tenho deixado acompanhar, mas eu tenho lido os textos, que é do professor Ricardo Prestes Pazello, né, que atualmente, encampando aí as formulações acerca do direito insurgente, e justamente esse resgate crítico do direito, né, atrelado às iniciativas de assessoria jurídica popular, e coisa e tal, mas também com a perspectiva, né, de construção de uma outra sociedade, né, sem romper aí com a perspectiva revolucionária, no caso, construção do socialismo, e coisa e tal, e tem um texto especial, em especial dele, que eu não lembro se é da tese de doutorado, ou se é da dissertação de mestrado, onde ele passa um panorama geral do marxismo, da relação entre marxismo e direito no Brasil, pegando os principais autores, momentos de ruptura, com a tradição marxista, e coisa e tal, né, e essa tentativa de resgate crítico, aí, a partir dessa perspectiva do direito insurgente, aliada à prática, não somente encerrada em termos de discussões teóricas, e coisa e tal, porque isso também nós temos aos montos, mas, pensando em termos de projeto, se é que se pode dizer, no caso também, do direito insurgente, como, também, numa perspectiva de produção de um projeto ético-político, expressamente colocado, a gente teria esse como um exemplo, eu vou disponibilizar a vocês também, vou colocar, eu não estou anotando, mas só acho que está sendo gravado, porque senão eu não lembraria de nenhuma das referências que eu falei aqui, mas não será um problema. Alguém tem mais alguma coisa para colocar a gente. Se não tiver, não tem problema também, até porque a gente só estaria se estendendo a cinco minutos a mais do combinado, mas, enfim, se ninguém tiver mais nada a colocar, vou encerrar por aqui, e no próximo encontro, então a gente vai estudar o texto do Alisson Mascaro, quem tiver tempo, disponibilidade, para ler o restante, pode ler também dos textos complementares que eu estou colocando, mas eu vou me voltar mais mesmo ao texto base, eu vou tentar sempre fazer isso e usar os complementares como suporte para trazer uma questão ou outra, né? Mas, no geral era isso, fico feliz, fiquei animada aqui, estava preocupada, falei, já sei que vai aparecer alguém, estava cheio de questões daquele viajante de primeira viagem, viajante de primeira viagem, foi estranho, mas, enfim, vocês entenderam, mas fiquei muito feliz aí com a disposição e a disponibilidade de vocês, espero vê-los todos, e mais colegas também que não puderam estar presentes hoje, no próximo encontro, e é isso, boa noite a todo mundo, e até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, Linda. Boa noite. Boa noite. Obrigado.